É, todo o ao vivo de verdade do... do Whatsapp, do Whatsapp, caralho Eu sinto que eu poderia fumar muito mais Sei lá, não sei fazer as contas 22? Eu tinha 15, eu tinha 15, então eu tenho 7 anos Ah, vó, tá vó Eu tinha 15 anos quando eu comecei a cantar, e aí eu comecei a cantar trap ano passado Então, caralho Porque o vídeo que eu vi seu, é... onde? Acho que tá na praia, cantando a Nós Errou Cabelo Ajuda Só que, tipo, num beat de funk, tá ligado? Na palminha É, eu era MC de funk ainda aí, dois anos atrás desse vídeo Mano, eu ia falar assim, na hora que eu ouvi, falei assim, não, o bagulho era bom já Já manjava Só que no trap, o bagulho deu outros quinhentos Outras ideias, porque, mano, também teve o Musão, né, mano? É, o Musão que tá aqui E, ó, o Musão tá por aqui, e a gente vai fazer um com o Musão qualquer dia desses aí O Musão é o cara Eu comecei a cantar trap por causa do Luquinhas, mano, que é o mano que dirige meus clipes, tá ligado? Ele é o Luquinhas? É Ele que é o Lucas Etré, que dirige meus clipes Ah, você que é o cara, que a gente tem que conversar depois Foi ele que te incentivou no trap? Foi, mano, porque é o seguinte, eu não manjava porra nenhuma, mano Pode falar a palavra Por favor, você pode falar buceta, caralho Pode falar, caralho, buceta, periquito, sujo Não, porque eu sou educado também, se não puder Não, mas educado Educado xinga, caralho Eu sou educado, tá vendo? É suquinho, educado Mas pode falar, pode ficar à vontade Mas então, eu trampava junto com ele, pá E cantando funk, tive, mano, só decepção, pá Eu queria parar de cantar, tá ligado? Ele falou, mano, você não canta trap, parça Demorou, mano, mas o que é trap? Aí ele foi e foi me mostrando umas paradas, tá ligado? E aí eu fui achando da hora E foi bem na época que a Rickard explodiu, tá ligado? Então, tipo, eu via já os mano, pá Já conseguindo as coisas dele, ficando famoso Você pegou os caras da Rickard como referência? É, já foi tipo um bagulho que me inspirou a fazer, tá ligado? Só que tipo, querendo ou não, os caras eram muito diferentes de mim, né, mano? Tipo, as ideias do trap já era outra, mano Bagulho lá de fora, mano, tá ligado? Então até os kits, os bagulho, eu não entendia porra nenhuma, tá ligado? Falou assim, mano, não tem como eu meter essa estética aí, não é minha É, tá ligado? Aí o Lucas falou, vou fazer o seguinte, parça Vou trampar, comprar uma câmera E aí você vira modelo Aí você começa de modelo, pá, mas vai pegando os contatos E você tem uma pegada de modelo, não? Eu olho pra você e eu falo, caralho Então, parça, só que aí ele tirando as fotos do meu O mombostão tirando as fotos O quê? Modelo mesmo? Caralho, olha os caras, mano Oxe, mano, imagina Você com óleo no corpo, cuequinha da Calvin Klein Não, não é ideia não Não, o bagulho vira Então, mas aí eu falei pra ele Ah, parça, não tô desempenhando da hora Não tá legal, vocês viram a foto e falaram É, tá ligado? Aí eu fui e falei, parça, conheço o DJ ali, mano Pra produzir um trap pra nós Aí falou, eu tinha mostrado uns beats de um DJ antes Ele tinha odiado, tá ligado? Aí falou, ah, parça, esse DJ é foda ou não, parça DJ Muzão, mano, faz uns funk com... Mistura funk com tudo, tá ligado? E aí